Eu tô aqui também pra contar um exemplo do que tá acontecendo aqui. Vocês sabem que eu tô aqui no Marrocos, né? Eu fiquei presa, entre aspas, porque foi impossível de sair daqui. Meu próximo destino era a Itália. Ainda bem que eu não fui, porque a situação lá é muito complicada. E eu acabei ficando. E uma das coisas que ajudou a gente ficar aqui é que a gente tá ajudando os proprietários. Porque eles, como eu disse aqui no Marrocos, eles foram obrigados a fechar tudo. Então, ontem foram embora os últimos hóspedes que estavam ainda aqui. Porque eles falaram, ó, tem que ir embora. Não tem jeito, tá? Não tem jeito, tem que ir todo mundo embora. E eles estão numa situação. Eles têm 50 funcionários aqui no hotel. E ela não sabia o que fazer. Então, a gente sentou e começou a ver quais eram os maiores custos dela. O que ela podia fazer? Liberar, né? Ela colocou 40 funcionários de férias. E os outros 10 estão aqui, estão morando aqui dentro do hotel. Pra não ter, pra não ter, como é que fala, risco de contaminação de virem da cidade. Por mais que a cidade ainda não tenha nenhum caso, pode ser que isso aconteça, né? Então, eles colocaram só 10 funcionários aqui. Diminuíram pra caramba o quadro de funcionários. Claro que a questão aqui no Marrocos trabalhista é um pouco diferente. Mas eles deixaram esses funcionários todos em stand-by pra fazer um tipo um banco de horas pra usarem na temporada que eles também esperam que seja melhor. Apesar de aqui ser agora a temporada. Então, eles estão tendo cancelamentos até junho. Porque é muito europeu que vinha pra cá. Então, aqui realmente foi uma situação muito complicada. Mas eles estão realmente cortando os custos de tudo. Então, colocaram todo mundo, todo mundo aqui colocaram pra, é só esse pessoal trabalhando. Então, à noite eles desligam o gerador pra não gastar mais combustível. Durante o dia, tudo fechado. Eles fecharam tudo, guardaram todas as coisas. Fecharam a escola de kite. Fecharam o restaurante. Então, tudo isso teve que ser feito assim, correndo. Então, ela analisou correndo os custos dela. E ela falou assim, olha, realmente eu vou ter um prejuízo, mas eu não tenho o que fazer. Foi uma ordem, eu preciso fechar. E agora a gente tem que esperar. Não tem muito o que fazer. E eu tô ajudando ela a trabalhar a questão futura. Que é isso que é muito importante nesse momento pra pousada dele. Pensar no futuro, tá? Tchau, tchau.